Olá, boa noite. Hoje eu só vim aqui agradecer por todos vocês. Gente, eu tenho um gatinho, está miando, estou super sim, não botei nada. O canal, realmente eu criei para ajudar outras pessoas e acabei me ajudando. Esse canal está me ajudando muito, vocês nem tem ideia de quanto. Muito obrigada pelo carinho, pelas demonstrações que vocês gostam de mim, pelos recadinhos que vocês deixam. Gente, que coisa mais linda. Eu só tenho que agradecer, não só vocês, mas a minha família inteira. E hoje eu tive um dia tão maravilhoso, um dia ótimo. Passei o dia com a minha filha e essa noite ela resolveu, com 12 anos, dormir com a mãe. Eu saí com o escondidinho do quarto e eu me senti a pessoa mais feliz desse mundo. Mas graças ao canal que eu criei para ajudar outras pessoas e acabou ajudando justamente a mim. Então, o que eu posso dizer? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada para quem está assistindo. Obrigada para quem não está assistindo. Obrigada para minha família, por tudo. Gente, vocês não tem noção do amor que eu estou sentindo nesse exato momento, nesse minuto, nesse exato momento, nesse instante, nesse... Nessa caminhada de 50 anos da minha vida. Muito obrigada. Aplausos a todos vocês. Sabe por quê? Vocês merecem todo o meu carinho, todo o meu amor, tá? E mamãe, pai, meus pais, eu amo vocês, pai. Eu amo tanto você quanto mamãe, vocês sabem quanto. Minhas irmãs, minhas sobrinhas, todas, meus sobrinhos, toda a minha família. E, principalmente, a minha filha, que é a coisa mais linda da minha vida. Eu acho que a única coisa que eu fiz certo nessa vida foi minha filha. E mesmo errando, acertando, com uma de primeira viagem que eu sempre fui, eu sou feliz. Eu sou feliz agora. E eu queria compartilhar isso com vocês. O canal, para mim, está sendo importante. Muito. Então, me ajudem, por favor. Porque vocês estão me ajudando muito. Se inscrevendo, dando like. Sabe? Vocês estão me ajudando demais. E eu espero que eu também esteja ajudando. Porque eu sei que uma andorinha faz verão, sim. Faz toda a diferença. E eu prego aqui no meu canal só uma palavra. Amor. Amor até o próximo. Amor a ti mesmo. Amor sem fronteiras, sem barreiras, sem cor, sem idade, sem vaidade. Amor. Simplesmente amor. Amor. Isso é um recado que eu deixo para vocês. Amem. Não importa. Amem qualquer pessoa que estiver de sua volta. Mas amem. Em todo amor. Em toda a sua devoção. E eu só gostaria que vocês passassem um pouco a pensar o seguinte. Não existe amor. Não existe amor errado. Não existe amor de todas as formas, de todos os tipos, como eu falei. E devemos aceitá-los e respeitar todas as pessoas em nossa volta. Tá? Então, eu desejo para vocês hoje, que eu desejo para mim sempre, e vou desejar agora mais ainda, muita luz, paz, harmonia, amor e fé, porque vocês me trouxeram de volta a velha Carla, que está já aqui. E a felicidade de eu poder ajudar vocês também. Obrigada. Eu espero que vocês entendam um pouquinho essa alegria toda, essa minha euforia, tá? Ah, por favor. Vamos pensar com carinho nas pessoas que não tem nada. Está chegando a época do Natal. Eu sei que está difícil e um dinheiro está muito apertado para todo mundo, mas quem puder colaborar, indo no asilo, visitando ou beijando, ou indo no orfanato, se vocês tiverem algum brinquedo, doem. Por favor, vocês falam por mim. Tem tanta criança precisando de um abraço, de um carinho. E tem tanta pessoa pelo mundo que precisa de alguém que possa ler para elas, que possa sentar e conversar, escutar a história. É tão bom escutar a história de uma pessoa que já passou da idade e conta como que ela viveu. E, de repente, ela está sozinha num asilo sem ninguém. E o Natal está chegando, gente. Apesar que eu acho que não era só no Natal, né? A gente devia visitá-los todos os dias, ou então, pelo menos, se vocês pudessem, uma vez por semana. Por favor, pense com carinho. E muito obrigada, Dona Maria de Lourdes, Dona Dalva, que é minha mãe, a Renata, a Luciana, a André e a Ana. Espero que vocês se casem em breve, hein? Gente, eu estou falando de tanta gente, aos meus alunos queridos, tá? As pessoas que eu gosto muito, que me vendem prata, que se não fossem eles, não poderiam comprar prata. Porque, gente, salário de professora, vamos falar sério, é muito ridículo, né? Então, atar acessórios, tá bom? E só isso. Hoje eu nem vou escrever nada, só vou publicar. Eu amo vocês. E eu espero que essa corrente de bem espalhe no coração de vocês, como está no meu, pulsando, pulsando, ok? Uma boa noite, bom domingo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!